Salve galera do Classe Politinária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês aqui a continuação do modo história, beleza? Então a gente precisa falar com a Clara aqui, beleza? Então vamos ver o que ela tem a dizer. Olha aqui ó, Frutos do Mar, Laboratório Alpha, vamos ver como uma arma tão incrível. Estou confiante de que conseguiremos entrar tranquilamente na cabana depois de pedir ajuda ao Kane, certo? Então é que a gente precisa pedir ajuda lá ao Kane, ainda bem porque o meu laboratório não queria limpar ele aqui agora, tá? Já pensou eu ter que limpar porque esqueci de conversar com ela aqui no último vídeo, vamos lá. Vamos seguir aqui. E galera, você está chegando no canal através deste vídeo aqui na descrição, tem a playlist completa com todos os vídeos do jogo aí, a série que eu estou trazendo para o canal, tá? Vamos ver aqui o que ele tem para fazer. Em um mundo perigoso como esse, vale a pena acumular a experiência prática. Faça a caçada em grupo com outros sobreviventes, talvez você consiga novas recompensas, tá? Então derrote o mutante GG no modo fácil na caçada em grupo, tá? Então vamos clicar aqui ó. Ir, disponível o dia todo. Caçada em grupo. É, tá pegado. Ah, aqui tá no... nossa. Caramba, não tinha vindo aqui ainda. Então, poder recomendado da equipe. Atual, sem bando. Combinação automática. Vamos colocar aqui para ir. Combinação automática. Mano, que da hora isso daqui, tá galera? Ainda está no modo fácil, está no modo fácil, difícil. Tem os outros bosses também. Mano, por isso que eu falo, complete o modo história, tá? E é o seguinte, mano. Aqui não foi no modo automático não. A gente vai ter que colocar aqui um time para a gente poder estar indo lá, tá? Olha lá, já veio mais alguém. Recrute para o membro. E a gente vai esperar aí para poder estar indo lá, tá? Deixa eu colocar uma outra arma aqui. Então, perfeito. O time já foi criado aqui, tá? A galera. Vamos mandar... Deixa eu ver se dá para mandar mensagem aqui, ó. Grupo... Salve, bora. Colocar aqui, salve, bora. E vamos lá, tá? Fazer essa missão aqui, ó. Indo para a caçada em grupos. Bora. Chegamos aqui, tá? A galera está tudo aqui. Não sei se veio todos os players. Agora, ó, veio todos, tá? A Bettina está aqui. Eita, lá é a torna, moleque. Muito bom, muito bom. Muito bom. Toma. Eu poderia ter vindo... Ah, mas aqui foi automático. Poderia ter vindo com o clã também, tá? Aê, garoto. Olha lá, mano. A Bettina, eles estão só tacando coisa ali, mano. Eu estou me sentindo fraco aqui perto deles. Ah, mas não tem problema, não. Que legal, hein, galera. Muito legal mesmo aqui, mano. A batalha em equipe. Olha o Sr. Rango. Eu tenho que curar o Sr. Rango aqui. Pera aí, eu trouxe cura para ele. Eu não trouxe cura, mano. Descansa, Sr. Rango. Ih, não dá. Ih, rapaz. Tomara que ele não foque no meu... A ideia é esse. Nossa, ele tomou logo um ataque. Sorte que não é tão grande, tá? Aqui, para você enfrentar ele sozinho. Olha que legal, mano. Aê, conseguimos. Vitória, recompensa de primeira conclusão. Foi enviada para as mensagens. Muito legal, tá, galera? Conseguimos aqui. Eu vou mandar aqui a galera aqui, ó. É... Grupo. Valeu, galera. Depois vê lá no YouTube. Canal Tark Tutorial. Games. Sucesso demais. Então, a gente completou aqui as missões. Melhor o aparelho de rádio para o level 1. Então, eu vou sair aqui do grupo, tá? Deixa eu clicar aqui. Prontinho. Já saí do grupo. Agora, vamos voltar lá para a nossa humilde residência. Vamos colocar aqui na região. Partiu o acampamento lá. Ver se eu já tenho os materiais para evoluir o rádio, tá? Vamos lá. Aqui. As recompensas foram enviadas aqui para as caixas de mensagem. Vamos pegar aqui. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui de recompensa. Então, uma mensagem dos desenvolvedores aqui. Beleza. Vamos ver aqui se dá para evoluir o rádio. Tá, dá sim. Nossa, só que demora uma hora, tá, galera? Nossa. Então, beleza. Vamos evoluir aqui o rádio. É 60 moedas. Eu não vou usar esses recursos aqui de início, tá? Então, eu vou esperar uma hora aqui e já volto com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho